O Cine Biblioteca apresenta nesta quarta-feira o filme O Homem do Norte, baseado em Hamlet, de Shakespeare, e conta a história de vingança e loucura de um príncipe. A sessão será às duas horas na Biblioteca Municipal, professora Jandira Bassetto Pântano, com classificação indicativa de 18 anos. O Cine Biblioteca é realizado às quartas-feiras na Biblioteca Municipal, localizada na Praça Comendador Miller 172, no centro, e possui entrada franca. Ana Flávia De Favari para a Rede Todo Dia.